Olá, viajantes! Seja muito bem-vindo ao canal Viajar com Economia. Esse é mais um vídeo do quadro Você Pergunta e a gente Responde. Hoje a pergunta é o que muitas pessoas perguntam pra gente. Como vocês fazem pra viajar tanto? Como que eu faço pra viajar como vocês? Como economizar? Enfim. Meu nome é Núbia Geomini. Seja muito bem-vinda ao canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscrever e ativar os sininhos. Seguir lá no Instagram, porque a gente sempre traz fotos, vídeos, compartilha as nossas viagens e faz assim como nós, que você também viaje, viaje mais, conheça lugares incríveis e possa viajar com economia. O objetivo do nosso canal não é trazer a viagem econômica no sentido de lugares baratos. A gente compartilha sim lugares baratos, mas o objetivo é fazer viagens possíveis. Porque a gente se via muitas vezes assim, nossa, aquele restaurante é tão legal, a decoração dele é tão incrível, aquele hotel é tão confortável, também quero ficar lá. E o objetivo é esse, fazer com que viagens incríveis se tornam possíveis e se tornam impossíveis dentro do seu orçamento. Uma coisa que vocês devem colocar na cabeça, gente, viagem é para todo mundo. A gente não é rico, a gente espera um dia ser, mas a gente não é rico. E a gente desenvolveu muitas técnicas, a gente planejou muito pra fazer com que nossos sonhos de viagens se tornam impossíveis. No primeiro momento, a gente ir pra 200 quilômetros pra gente estava ok. Depois, ir pra uma praia do lado ali da nossa cidade estava ok. Mineiro falou que é praia, toda férias é sinônimo de praia. Depois a gente falou assim, não, a gente quer viajar pra fora do país. E a gente começou a viajar pra fora do país e viu que também é incrível. Então, viagem é pra todo mundo. A gente começou a viajar, eu tinha salário de estagiário, eu ganhava 300 reais. Então, se com 300 reais eu viajei, é possível pra todo mundo. O importante é que isso seja uma prioridade pra vocês. O que eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu não consigo juntar dinheiro, ah, eu tô no cheque especial. O que eu vejo de gente que recebe e quando chega no final do mês, não tem mais dinheiro. Quer dizer, no final do mês não, né? Você recebeu dia 5, no dia 10 você já não tem mais dinheiro. E às vezes recebe, vamos colocar, né? 1.500 reais e gasta, tem factura de 3 mil. Então, as contas não batem. Então, é muito importante que seja importante pra você conhecer lugares, seja algo relevante, que você tenha foco e que você se planeje pra sim fazer sonhos possíveis. E a viagem pode ser uma viagem luxuosa. Se for uma viagem luxuosa e você recebe menos, você vai ter que ter maiores sacrifícios. Se for uma viagem mais econômica, você vai ter, às vezes, ter menos sacrifício. O importante é saber qual que é o seu tipo de viagem, qual que é o seu orçamento e quais técnicas você vai ter que utilizar no seu dia a dia pra fazer isso, essa viagem possível. Uma coisa muito importante que eu falo com vocês, sem foco é impossível realizar qualquer sonho. Então, é muito importante que você realiza, defina a sua meta, pesquise sobre aquele lugar. Tem milhares, eu falo assim, que eu sou a maior consumidora de blogs de viagem, de vlogs que falam sobre aquele destino. Então, é muito importante saber como que eu faço pra poder chegar, qual que é a época que eu devo ir, será que aquele lugar que é considerado uma baixa temporada é por quê? Será que tem eventos como furacões, como monções, que vai ser ruim, vai atrapalhar a minha viagem, ou será que realmente é baixa temporada por causa da questão de férias escolares? Então, é muito importante eu verificar isso. Fazer pesquisa de passagens aéreas, então, juntar milhas, vou fazer um quadro ensinando pra vocês como eu faço pra poder juntar milhas e às vezes viajar de graça, pagando somente a taxa de embarque. Qual que é o melhor horário, qual que é o tempo ideal, planejar com antecedência, antecedência é fundamental. Se possível, se você conseguir viajar pra baixa temporada, se não, se você tem filhos e você consegue viajar somente durante as férias, gente, durante a nossa viagem pelo Brasil, a gente tem descobrido lugares incríveis que as pessoas não conhecem, que tem cachoeira, praias paradisíacas, que não são, mesmo sendo alta temporada, esses lugares não são tão movimentados. Então, você consegue manter ali um preço acessível. A gente vai falar também sobre os lugares no Brasil que você pode viajar, que tem o melhor custo. Às vezes, você nunca pensou, por exemplo, em ir pra um país que tá com uma promoção de passagem aérea, pesquisa sobre aquele país, às vezes vai ser algo interessante. Então, você ter um planejamento e você ter uma flexibilidade é fundamental pra você conseguir fazer uma viagem possível. Outras técnicas que são muito importantes, por exemplo, você começar a cortar alguns gastos. Isso é fundamental. Então, a final de semana, todo final de semana eu saio. Vamos colocar por baixo que você gasta 100 reais o final de semana que você... Isso é fácil, gente. 100 reais é fácil de gastar. Se você for sair, comer alguma coisa, beber alguma coisa, pagar a entrada. Então, 100 reais no final de semana. Vamos colocar 4 semanas no mês, você já gastou 400 reais. Vamos colocar durante o ano. 10 meses, 4 mil reais. Durante o ano, 4 mil e 800 reais. Gente, 4 mil e 800 reais você faz uma super viagem. Eu contei pra vocês que a gente foi pra Cancun com 8 mil reais. Em duas pessoas. Então, metade disso, 4 mil reais, você vai pra Cancun. Fica 9 dias. Então, é muito importante que você considere o que é relevante pra você. Mulheres, não é toda roupa, todo sapato de moda que você... Que sai de lançamento que você tem a adquirir. Infelizmente, eu tenho que falar com você. Amiga, se você comprar tudo aquilo que você vê pela frente, você não vai viajar. A não ser que você tenha rios de dinheiro. Então, se você tem a oportunidade, faz a sua própria unha. Eu faço a minha própria unha. Você tem a possibilidade ali de economizar muito dinheiro. Não quer dizer que você nunca vai no salão. Gente, eu vou no salão. Eu amo ir no salão. Mas é importante que você coloque como prioridade. Se você deixar, se você vai 4 vezes na semana... Desculpa, né? 4 vezes no mês no salão. Se você for 2, já é metade. Então, se você reduzir o tanto que você sai, você já vai estar reduzindo. Sair de um cômodo, apaguei a luz. Tomei banhos mais rápidos. Além de estar ajudando aí o meio ambiente, você vai estar economizando e você vai sentir aí no seu bolso. Então, são algumas técnicas que a gente utiliza para que a gente possa fazer os nossos sonhos possíveis. A gente tem uma planilha também. Se você tem interesse em receber essa planilha, deixe o seu e-mail aqui nos contatos. Ou então, manda a gente pelo direct, que a gente vai te encaminhar essa planilha. Mais do que isso, a gente vai te encaminhar 5 dicas fundamentais para você começar a dar os primeiros passos para o seu planejamento financeiro e para você poder viajar mais. Pesquisa sobre investimentos. A gente sempre acompanhou a Natália do Meepolp, que ela traz dicas incríveis para você saber investir o seu dinheiro e no final não ter só aquele dinheiro com um pouquinho de rendimento da poupança, mas ter um dinheiro maior para que você possa conhecer lugares incríveis e ter mais dinheiro aí no seu bolso. Então, essas são algumas formas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas o fundamental é pesquisa, é planejamento e aí, na medida dos outros vídeos, deixa as perguntas aqui para a gente. A gente vai falar de cada tópico separado, sobre o que a gente faz para planejar, quais planilhas que a gente utiliza, quais as técnicas que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente vai compartilhar com vocês. E mais uma forma que a gente conseguiu de economizar foi conseguir os cupons de descontos exclusivos do Viajar com Economia para que você possa utilizar em restaurantes, em passeios, em hotéis, que é mais uma forma que você tem aí para você já começar a viajar gastando menos. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Compartilhe e marque aqui seus amigos que não podem deixar de perder essa super dica e continue acompanhando o Viajar com Economia. Beijo e até o próximo vídeo.